A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal! Daqui o Netman estamos em mais um vídeo e hoje trago-vos aquela série semanal dos mapas de CSGO Aqueles mapas que estão mais populares esta semana no workshop do próprio CS E hoje começámos por este mapa chamado The Sword Estes são 3 mapas e há que se adiantar malta que os mapas hoje são mesmo muito bons Eu já não estou há algum tempo sem fazer esta série Por lá está como expliquei malta se eu achar que não há conteúdo descendo para fazer Eu prefiro não fazer do que estar a fazer mapas um bocado mais treta E agora acontece que há mapas a mais Então eu tive que entre os mapas todos que eu vi selecionar o que eu achei os 3 melhores Mas eu não vi nenhum por isso Malta deixem o vosso mega like no vídeo e já sabem como este vídeo é dividido em 3 mapas Não pode ser muito grande De qualquer forma os links dos mapas estão na descrição Se quiserem ver os mapas passem nos links E vocês podem ver por vocês mesmos Ok malta? Eu agora tenho dividido sempre os mapas por vídeos E são 3 mapas por vídeo em vez de só 1 E o vídeo assim é melhor e não é tão secante Então vamos dar uma volta muito rápida neste mapa E nós começamos na base terrorista E como podem ver este mapa tem digamos coisas do nuke Podemos considerar quase que este salt é um novo nuke Estou a dizer isto pessoal porque o mapa como vocês podem ver é usar coisas novas do nuke Basicamente são elementos do nuke e fizeram outro mapa E como eu estou a dizer malta eu simplesmente vou dar voltas pelo mapa E vamos analisar Como podem ver esta parte é completamente igual ou quase igual às rampas do nuke Este mapa está fixe Pelo menos vocês vão achar este mapa muito bacano É uma versão diferente do nuke malta Uma versão bué Oh uma portinha aqui what the fuck Tem a parte dentro tem a parte fora Holy shit malta Ok janelas ali mudam para partir Crane controller room Malta isto parece que é um novo O que é que estão ali? Full silo? Full silo ok Isto parece um novo nuke what the fuck Malta imagina o que é para pegarem nas cenas do nuke Ok e fazerem um mapa novo Ok não dá para partir aqui os vídeos Estão aqui simplesmente aqui para ver tipo o side What the fuck isto é bué da estranho mano E temos Vance na mesma Wow olhem lá malta Isto é completamente as cenas do nuke malta Isto é tipo o novo nuke literalmente mano The South é o novo nuke do CSGO literalmente mano What the fuck O mapa está muito fixe E não estava a esperar que isto fosse tão bacana malta Estamos a ser mesmo muito Mas mesmo muito sinceros Tem a parte na mesma Isto parece que foi tipo trocado as cenas mano Nem sei o que é que eu estou a dizer What the hell Eu estou mesmo parvo Posso dizer assim Está para ser para aquela parte ali de cima? Vou esperar que sim mano Eu gostaria imenso que desse para ser para aquela parte ali de cima Vamos subir Também não quero ficar muito tempo neste mapa malta Mas eu estou Relativamente bué surpreendido Que o que estou aqui a ver Eu não estava mesmo nada à espera De ver o mapa Ui também temos o V que supostamente parece ser na parte de baixo Vamos dar uma bola aqui pela parte de fora Ok vamos subir aqui Eu gostava de saber como é que se dá para ir para aquela parte ali em cima Gostava mesmo de saber se está Mas não me parece que está para ir para aquela zona ali Uou malta O mapa é enorme mano Vejam bem o tamanho disto What the hell malta Que mapa grande Isto é... Sério juros É literalmente o novo nuke Venha quem vier mano Vocês vão dizer Ah night isso não me parece nada É autêntico mano Claro que não é igual né Mas reparem As texturas são exatamente as mesmas Tudo que usa-se neste mapa Usa-se no nuke Por isso isto torna relativamente um nuke autêntico Eu estou confuso Eu portanto gosto de explicar Caminhos para o A Caminhos para o B Mas eu estou completamente confuso O mapa é super grande E eu literalmente estou perdido A diferença é que o side não é um em cima do outro Uou O B é enorme mano Isto está super awesome A sério Super super awesome Oi temos aqui umas portas O que é aquelas portas camping Sabem que tem no B No nuke original Holy shit mano Que cena sick mano Não pessoal digam aí nos comentários O mapa está mesmo muito bom malta Olha aqui dá para perceber Que aqui é a base CT Aqui à direita Nós começamos a excelentar a malta Que era a base terrorista Eu acho que disse isso Mas para a malta Pronto não me prestou atenção a esta zona Aquilo era a base terrorista Aqui é a base CT Ok os CTs começam aqui nesta zona Isto é bué Sério juros por tudo Isto está bué awesome Eu não estava à espera Que o mapa fosse tão bom E agora Queres ver onde é que vai dar aquela vent Estou mesmo curioso A diferença é que também está a chover ok No nuke não chove O mapa nuke é tipo Mapa simples Na realidade no tempos de um mapa Não sei se o que chove hoje em dia Oh my god mano Vamos aqui dar a volta por esta zona Eu quero ver onde é que vai dar aquela parte Ahm Das vents Estou curioso Tipo Eu acho que era Está parecendo um bocado desnecessário Digo eu Mas também não fui lá ver né Por isso eu não posso estar a dizer coisas Quando ainda não vi ok Vamos ver as vents E ver para que é que serve What the hell Estou mesmo curioso O que é isto aqui em baixo Ok Oh é uma parte de baixo What the hell Então o que é isto O mapa até mudou malta Reparem ali Isto é tipo outro caminho alternativo What the fuck Mas isto vai dar aonde Tunnels Ok é tipo os túneis do mapa What Pessoal isto é assim que eu estou neste momento ok Literalmente é assim que eu estou neste momento Estou com a cara mesmo de surpreendido Completamente surpreendido Holy shit isto não abre ok As janelas também não furam Ok isto é tipo Ok isto é uma espécie de outro caminho que nós podemos fazer Tipo os problemas devem ligar tipo a base terrorista à base CT Pelo menos é o que dá mais ou menos a entender E dá para vocês tipo fazerem vários caminhos para chegar aos raids What malta sério este mapa está muito awesome Mas não se esqueçam chama-se The South ok Eu digo sempre The porque é planta a bomba E o link está na descrição malta Por favor passem no canal Ou não no canal não O link está na descrição Onde tem este mapa E por favor malta Deem o vosso mega like no mapa E pá e saquem o mapa se gostaram do mapa O mapa está mesmo muito bom malta Foi um dos melhores mapas que ultimamente eu fiz aqui no canal Esta South está a qualquer coisa Isto estava a ser um catwalk Oh my god O pessoal deu-se o trabalho de pôr os nomes malta A sério Este mapa está awesome Com o primeiro mapa eu vou dar um 10 Literalmente Eu vou dar um 10 Isto está mesmo muito bem feito De 1 a 10 Eu vou dar um 10 O mapa está mesmo muito brutal O mapa está mesmo muito fixe Eu disse-vos que coisinha por ter bons mapas Não estava à espera que fosse assim tão bom Sendo-me muito sincero Mas iá Malta vamos passar para o segundo mapa Para a primeira Já está mesmo qualquer coisa E até já E bem malta aqui para o segundo mapa Trago-nos algo diferente Este mapa chama-se Form Ok E é um mapa digamos Uma espécie de novo minigame Como é que eu vos vou explicar isto? Apenas há um side Neste caso há o side do A Ok Vocês estão aqui a ver Side do A E dá para plantar a bomba Então vocês estão tipo What? O que é isto? Estou a jogar CT ok? Basicamente pessoal isto é como se fosse um mapa Não de deadmatch ok? É um mapa normal Mas pelo que eu tive a ver Supostamente isto joga-se em deadmatch O objetivo é dentro do deadmatch ok? Um terrorista conseguir vir aqui Pontar a bomba Mas isto acho que isto em deadmatch Não faz muito sentido Mas pronto Isto aqui basicamente também se calhar Funcionará melhor com o 5 on 5 Eu não sei estou a falar de tocar um bocado à parva Mas isto é como se fosse um novo modo de jogo Que ainda não foi digamos implementado Simplesmente a ideia foi lançada E digamos que cada um aproveita pessoal Basicamente uma equipa começa de um lado Vamos imaginar 3 terroristas deste lado ok? E vamos imaginar 3 não 5 terroristas deste lado E vamos imaginar então malta 5 terroristas do outro lado Eu achei esta ideia muito interessante Então decidi trazer para vocês É uma cena sempre diferente dos clássicos mapas E então E os CTs começam deste Supostamente é isto né? Terroristas ali e CTs aqui Supostamente é esta a lógica Até eu estou a tentar perceber Onde é que começam os CTs Os terroristas pelo menos começam daquele lado Isso eu entendi mas pronto E pelo que eu tive a perceber malta Só há um side Reparem é bem complicado De plantar a bomba ok? Se um terrorista conseguir plantar a bomba É bem complicado Porque se vocês querem nesta parte aqui em baixo Morrem Morrem Por isso não podem cair na parte de baixo ok? Por isso Basicamente o objetivo é um terrorista Isto no meio dos tiros todos né? Vocês estão nos tiros Um terrorista Virem aqui Plantar a bomba Vamos imaginar aqui É difícil como o caraças Um terrorista plantar a bomba Há que salientar isto E ao mesmo tempo Que os CTs Depois da bomba que está plantada Tem que fazer diffuse Reparem Eu sei É complicado um terrorista plantar aqui a bomba ok? É complicado Agora imaginem um CT fazer diffuse ok? Porque o mapa Como podem ver é confuso É um mapa bem aberto E é um mapa tipo Bem random Estou aqui a ver se dá para subir para estas partes aqui de cima Porque como podem ver tem plataformas ali em cima Eu queria saber se dá para subir lá para cima É um mapa Digamos que um estilo Muito diferente Mas até foi um mapa bastante Como é que posso explicar? Popular Esta semana Ok? É um mapa popular Por mais incrível que pareça Sim malta Isto é um mapa popular Eu não sei como é que o pessoal Achou isto super interessante Eu achei interessante ok? Agora eu sei que os gostos tipo Nunca se escutem né? Há pessoal que gosta E há pessoal que não gosta Mas eu achei tipo O conceito da ideia Super interessante E disse não Vou trazer isto para o pessoal A ver o que eles acham Digam nos comentários o que é que acham deste novo conceito Chama-se form Simplesmente O mapa Devia dar para ir lá para cima Acho que é esse ponto negativo Que eu pôr neste mapa Como foi um conceito digamos Um bocado diferente Eu decidi trazer para vos mostrar É sempre um mapa tipo Com conceito diferente Em vez de jogar tipo Algo de plantar a bomba Joga um tipo Uma cena Digamos Opa uns contra os outros Mas numa vertente assim mais Pofan Podemos considerar desta forma E há malta Não há assim muito mais Para dizer neste mapa É um mapa tipo Super simples Mas um bocado complexo Ou menos esta parte aqui do meio Mas e há malta Vamos então para o terceiro mapa Deixe o vosso mega like E já sabem Like na descrição se quiser Se quiser destacar este form E aí malta Para o terceiro mapa Trago-vos um mapa De one on one Chamado Oasis Por isso hoje temos um mapa Digamos de head Competitivo Temos um mapa digamos Para o fun E temos outro mapa De um contra um É um mapa que vocês podem jogar Contra um vosso amigo Eu quando digo um contra um Pode ser dois contra dois Ou três contra três Ok malta Se caso cinco contra cinco Isso é um bocado exagerado Mas é este mapa chama-se Oasis E eu achei este mapa Super interessante Reparem porquê Vocês estão no meio de um Oasis Eu sei que está um bocado estranho Mas estou no meio de um Oasis E depois A característica que este mapa tem especial É esta torre aqui no meio Que supostamente Nem dá para subir lá para cima Ok É simplesmente uma torre Eu achei bem engraçada a torre Eu vou tentar ver se está para escalar Eu não me acredito muito Mas vamos tentar Não parece que dê Ok então supostamente A torre está no meio Mas é um bocado inútil Mas eu achei engraçado O mapa ok Achei tipo A ideia Porque nós temos aqui um lado Temos ali outro Temos aqui umas mesas no meio Como modo ao serrar aqui no meio Temos um Digamos uma torre Que nem sequer dá para subir lá para cima Estou a pensar para subir Mais alguma coisa Não me parece que dá Também este mapa lá está é Um contra um Não estamos aqui a fazer tempo Mas eu achei interessante Este mapa Oasis É um mapa para vocês jogarem Contra os vossos amigos Os lados é que são diferentes É que eu acho que isso é um bocado errado Um lado para o outro é diferente Mas eu acho que isto aqui Não está com vantagem ou desvantagem Ok supostamente Se eu começar neste canto É um bocado desvantajoso Pelo menos eu acho Mas se eu começar deste lado Eu não queria muito começar aqui Vou ser muito sincero Não dá para muito para mexer Mas está interessante Diga nos comentários Que é a questão deste mapa Também está aí o link na descrição Por isso Hoje tivemos um mapa de competitivo Um mapa pro fun E outro mapa para fazer um contra um Ou dois contra dois Este chamado Oasis É uma cena diferente Uma torrezinha e tal É sempre um mapa que vocês podem usar Para treinar com os vossos amigos E para se divertirem Ou então pôr mesmo nos vossos servidores Caso tenham um server E é isso malta Espero que vocês tenham gostado Estes foram os 3 mapas desta semana Selecionados por mim Saquei digamos Os 3 mapas Que eu achei melhores E vertentes diferentes Por isso Um de competitivo Outro digamos para o fun E outro para fazer um contra um Ou dois contra dois Digamos Duelos Por isso Deixem o vosso mega like Vejo-vos-vos no próximo vídeo Todos os links estão aí na descrição Podem secar os mapas à vontade Deixem um comentário Caso saquem os mapas E apoiem os servidores de mapa Que precisam Acreditem muito apoio mesmo E é isso malta Fiquem bem Abraço para todos E fui Vê Tchau Vídeo 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 I'll be a beaut